O malvado Barry Puxa vida, estou ficando com fome Eu também Acho que quero peixe e batata frita Nós não temos peixe, majestade O quê? Não tem peixe? Mas posso criar peixe empanado Nham, nham, eu gosto de peixe empanado Não, não, eu quero peixe fresco Direto do lago, com fritas Já sei, o pai do Ben tem um barco de pesca Então vamos falar com o pai do Ben É hora de guardarmos o barco para o inverno, Ben Que bom que Bunche passou o verão todo sem acidentes Que tipo de acidentes? Do tipo em que o barco é engolido Engolido? Sim Eu nunca lhe contei a história do Barry, o peixe grande e malvado Não Era uma noite fria e chuvosa Eu estava navegando em meu barco preferido Quando de repente... Um peixe, um peixe, senhor duende Como é? Eu quero um peixe para o jantar, com fritas Então queremos que nos leve para o lago para pescarmos um Eu já estava aguardando Bunche para o inverno Quem é Bunche? Meu barco Ora, uma viagem a mais não tem problema Acho melhor não É... Ele pode se molhar Senhor duende Seu rei está ordenando Está certo Todos a bordo Vocês terão que deixar suas varinhas aqui Mágica não é permitida em barcos de duendes E somos duendes! Vamos logo Eu fico no comando Espere um minuto Você pode ser o rei na terra, majestade Mas neste barco eu sou o capitão Portanto eu comando Está bem, capitão Contanto que eu consiga um peixe Holly e Ben, podem dar corda Pois não, capitão Ei, Tisto Fique no leme Tudo bem, capitão Isso é legal Virar o barco a este bordo O quê? Ai, vire a direita Por que não disse logo? No mar não dizemos esquerda e direita Dizemos bom bordo e este bordo Isso não é meio bobo? Nós vamos pescar na popa Onde fica? Mãe, na traseira do barco Venham comigo Pescar é uma tarefa complicada Você precisa ter o tipo certo de isca E que tipo de isca nós vamos usar hoje? Pão mofado Pão mofado? Quem gosta de pão mofado? Devemos passar manteiga nele, pai E geleia? Sim Não vamos conseguir nada com pão mofado, menino Passa uma geleia nisso Parem, eu sou o capitão Então enquanto estivermos a bordo Eu é que mando Pois não, capitão Agora silêncio Peixes não gostam de barulho Mandam ele, não é? Isso é tão emocionante Shhh, pessoal Agora esperamos Tem certeza que é assim mesmo? É claro que tenho Pai, me deixe tentar um pouco Está bem, vai ver só Leva tempo para fisgar um... Peixe, peguei um peixe Holly, segure a rede Prepare-se para pegá-lo Muito bem, papai Puxa, é grande É enorme, isso sim E eu peguei É apenas um peixe pequeno Esse deve ser o maior peixe do lago É muito pequeno É o maior peixe que eu já vi Já vi maiores Bem, bem maiores Você jura? Eu juro Foi há muitos anos quando encontrei pela... Primeira vez... Malvado Barry Malvado Barry? Quem é ele? É o maior, mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu Não Era uma noite fria e chuvosa Eu estava navegando em meu barco preferido Hilda Quando vi pela primeira vez um malvado Barry Naquela hora, eu decidi que tinha que pegá-lo Eu teria que ser o pescador que o levou para casa Para o jantar do maior peixe da história Tentei várias iscas diferentes antes de descobrir a que o Barry gostava Queijo Queijo? Queijo Coloquei um pouco de queijo no anzol E o Barry foi fisgado imediatamente Acontece que ele era mais forte que meu antigo barco Hilda O malvado Barry arrastou meu pobre barco Hilda Por todo o lago E quando acabou de fazer isso, ele o devorou Devorou Hilda? Hilda, que coisa horrível Foi mesmo Então você construiu Bunch para substituir Hilda? Não Primeiro foi Doris Depois Peggy Teve Abigail Fifi E Trixie Bell Sem contar a Sabrina Vicky E Miss Bubble O Barry devorou todos Eu tentei pegar o Barry várias vezes Mas ele sempre foi mais forte Então foi por isso que sumiu todo o queijo? No final eu desisti O malvado Barry continua solta pelo lago Incrível Eu tomei uma decisão real Temos que pegar o malvado Barry e comê-lo com fritas Oba! Não, não podemos Não quero perder mais um barco com Bunch, não E também não temos queijo no barco Eu não permito O Barry fareja queijo a milhas de distância até um queijo cheddar Ótimo Eu tenho queijo na minha cesta de piquenique Podemos usar isto Queijo a bordo Rápido Livre-se disso Antes que seja tarde Por que você fez isso? Eu avisei É perigoso ter queijo a bordo Felizmente eu trouxe também um belo queijo gorgonzola Para atrairmos o Barry Não Me recuso a ajudar Então vamos fazer sem você Eu assumo o comando É o motim Motim no band Vamos pegar esse Barry e comê-lo com fritas Ben, assuma o leme Pois não, capitão Holly, segure a rede Pois não Aqui, Barry, Barry Barry Vamos, Barry Cadê você? Não está dando certo Aqui, Barry Vem cá, menino Ah, se vamos pegar o malvado Barry Vamos fazer da forma correta Sim Devem fazer o que eu disser Assim que eu disser Pois não, capitão O malvado Barry é muito grande para esta vara Vamos usar esta vara Puxa Vocês queriam encontrar o malvado Barry Esta é a chance Excelente Agora, esperamos Mas não muito tempo Vista É ele O malvado Barry Que peixão Vamos comê-lo durante semanas Ele pegou o queijo Ligar os motores Dar par Não estamos indo a lugar nenhum Estamos sim O malvado Barry está nos puxando para trás Segure-se Pegamos ele Pegamos ele Acho que ele nos pegou, papai Ah, Holly, está certa Não devíamos ter tentado pegar o malvado Barry Ele é muito grande E muito malvado Temos que soltá-lo Nunca Ele está desistindo Eu acho que não Ele está comendo a linha Então fique com ela Eu desisto Desculpe ter tentado pegá-lo, Barry Sem ressentimentos, tá? Ah, ele está comendo um ponte Lançar botes Abandonar o navio Mulheres, crianças e rei primeiro Ah, pobre ponte Olá, pessoal A batata está frita Cadê o peixe? Ah, o que está havendo? O malvado Barry está devorando o bonte Oh, céus Será que o Barry não quer fritas para acompanhar? Acho que ele está satisfeito Puxa, pobre bonte Um grande amigo Puxa O que teremos para o jantar? Acho que quero Peixe empanado com fritas O submarino dos duendes Vossa majestade Deixe-me apresentar o novo brinquedo da fábrica dos duendes O submarino dos duendes Ah, sim Maravilha E ele flutua? Se ele flutua? Claro que ele flutua Permita-nos fazer uma demonstração Escolhemos cuidadosamente este dia para testar o submarino Já que não há outros barcos no lago Olá, camarada É o Barba Vermelha O Duende Pirata E a Roo Terra à vista Ahm O navio deveria estar inclinado desse jeito? Talvez seja o peso de todo o tesouro Estou afundando Abandonar navio Abandonar navio Maldição Meu navio e meu tesouro foram direto para o fundo do mar Que tristeza Enfim, como eu dizia Hoje é o dia perfeito para testar o submarino sem nenhum barco no lago Mas e o tesouro do Sr. Barba Vermelha? Sim, meu tesouro Como vou pegá-lo de volta? Se ao menos tivéssemos um jeito de navegar embaixo d'água para procurá-lo É, bem pensado Enfim, voltando ao meu submarino Ele tem... O submarino Podemos usar o submarino Legal, Ben Esperem O submarino dos duendes é um brinquedo Não é para sair em aventuras Oh, então ele não anda embaixo d'água? Ele anda, sim Provavelmente vai afundar que nem uma pedra Não, não vai, não Ótimo Então está resolvido Capitão Barba Vermelha Nosso submarino está ao seu dispor Obrigado, Majestade Mas... mas... Vou precisar de uma tripulação Pois não, Capitão Barba Vermelha Posso ir E eu? É melhor eu ir também Qualquer problema eu posso usar mágica para ajudar Não, Baba Plum Não pode haver mágica no submarino dos duendes Porque somos duendes E duendes não fazem mágica Isso nós já sabemos Ah, que isso te traz? Holly, minha fiel amiga Você terá de esperar aqui Senhor duende, guie o submarino Pois não Bem, Holly, vocês dão corta Pois não, Capitão O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia Conheço este lago Já naveguei muito nele Você é maruxo? Eu fui o maruxo, mas não sou mais E por que não? O malvado Barry Quem é o malvado Barry? É apenas o maior O mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu Ele comeu nove barcos do papai Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse um maruxo ruim Não sou um maruxo ruim É só falta de sorte que o malvado Barry seja tão grande E malvado Mergulhe, por favor, senhor duende Mergulhar, mergulhar, mergulhar Oh, é tão lindo Olha Onde? O que é? É o barco do Barba Vermelha Pelas barbas de Netuno é verdade Você avistou bem Por um momento achei ter visto o malvado Barry Oh, oh, agora posso pegar meu tesouro de volta Vamos pegar e subir Eu não gosto aqui de baixo Eu adorei Todos os peixes e as flores E essa grande nuvem submarina Não existe nuvem submarina, amiguinho Macacos me mordam É um peixe É tão grande E parece malvado É o Barry? É ele É o malvado Barry Ele está indo em direção ao barco do Barba Vermelha Puxa vida Ele vai devorá-lo Não Meu tesouro Vocês viram isso? Ele engoliu de uma vez Como se fosse uma uva Oh, mas que pena Já podemos ir então? Ir embora Mas ainda não pegamos meu tesouro Mas agora não podemos fazer mais nada Nunca pensei que diria isso Mas a Baba Plum tem razão A menos que queira navegar para o estômago do Barry E pegar seu tesouro de volta Esta aventura está acabada Tem toda razão, minha panquequinha Ah Pra casa, Sr. Duende Pois não, Capitão Barba Vermelha Oh, quem apagou as luzes? Ficou tudo escuro Onde estamos? Ah, devemos ter entrado numa caverna O Sr. Duende estava de papo Em vez de olhar para onde ia Eu estava parado Bem, estamos em um lugar estranho Não tenham dúvida E eu raspo a minha barba Se não estiver acontecendo alguma coisa escamosa Acenda as luzes, Sr. Duende Pois não, Capitão Tem um cheiro de peixe Que fedor Onde estamos? Olha, meu navio Tem outros barcos também Oh, é o Bundy O barco que o malvado Barry comeu no último inverno Aquele é meu velho barco, Trixie Bun E lá está Fifi E Miss Pupu Ah Se todos esses barcos estão dentro do grande malvado Barry Então nós devemos estar dentro do malvado Barry Comi o tubarão, tem razão Estamos na barriga do grande peixe Isso explica o fedor Vejam vocês Todos esses anos eu tentei pegar o Barry E agora ele me pegou E como é que nós vamos sair daqui? Se conseguirmos fazer o malvado Barry abrir a boca Podemos navegar para fora Ah, muito esperto, Ben Só que como vamos fazer para que ele abra a boca? Talvez seja a hora de pedir um conselho a alguém Será que alguém aqui pode atender o celular? Não é meu celular Também não é o meu Ah, é o meu, tinha esquecido Alô? Ah, olá, Babá Plum O que foi? Eles têm uma boa notícia e uma má notícia Qual é a boa notícia? Eles acharam o tesouro Viva! E qual é a má notícia? Eles foram engolidos por um peixe gigante O quê? Eles estão bem Eu vou perguntar Por acaso o meu submarino está bem? Não está arranhado, está? Escuta, senhora inteligência Precisamos de ajuda Como podemos fazer o malvado Barry abrir a boca? Eu suponho que alguém precisa falar com o peixe A Babá Plum sabe falar peixês Ah, Babá Plum Você pode contar uma piada para o peixe E fazê-lo dar uma risada É uma ideia Uma ideia muito boba Mas é uma ideia Qual é o plano? Eu vou contar uma piada para o malvado Barry Para fazê-lo rir Que bobagem inútil Foi ideia do duende ancião sábio É brilhante Todos de volta para o submarino Preparar para zarpar Qual será uma boa piada de peixe? Já sei Funcionou? Eu não sei Talvez não tenha entendido Alguma coisa está acontecendo Acho que ele gostou da piada Força total à frente Pois não, Capitão Conseguimos O duende pirata Barba Vermelha e sua tripulação voltaram É um triunfo Viva! Viva! Então vocês pegaram o tesouro? Não Pegou o seu barco? Não Então, de que forma essa viagem foi um triunfo? Bem, não estamos dentro do grande peixe Nesse caso, meus parabéns É uma pena o tesouro estar perdido Não está perdido Eu sei onde ele está E ninguém nunca irá achá-lo na barriga do malvado Barry É verdade Claro que sim Meu docinho de mamão verde Babá Plum, qual foi a piada que você contou ao malvado Barry? Foi onde os peixes guardam seu dinheiro Não sabemos onde os peixes guardam seu dinheiro No banco de areia Não é muito engraçada? Eu sei É uma piada meio sem graça Mas é que os peixes acham graça em coisas bobíssimas Eles têm cérebros bem pequenos Onde é que os peixes guardam seu dinheiro? Ah, já entendi Guardam no banco de areia É brilhante Barba Vermelha O Duende e Pirata Olá, Holly Olá, Baba Plum Oi, Barnaby Oi, Ben Uma coisa sensacional vai acontecer O que é? Meu tio, Barba Vermelha Está voltando do mar hoje Ele é um duende pirata Puxa, um pirata Nós vamos encontrá-lo no rio Você quer vir também, Holly? Baba Plum Posso ir encontrar o Duende Pirata? Por que não? Oi, papai Olá, Barnaby O tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí Puxa Baixar âncora Macacos me mordam Se não é o meu sobrinho Barnaby Esses são meus amigos Ben e Holly Olá, Sr. Barba Vermelha É um grande prazer, crianças E eu sou a Babá Plum Plum é um bom nome Muito bonito O prazer é todo meu, senhorita Pois eu sou o Barba Vermelha O Duende Pirata Olá, Fred Olá, Nigel Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um duende Longos dias olhando para o mar Procurando barcos Ninguém para me fazer companhia A não ser Polly Polly? Sim, minha fiel companheira Esta é Polly Moedas de prata Somente ela foi minha companhia Enquanto navegávamos pelos sete mares Moedas de prata A conversa deve ter sido fascinante Moedas de prata Você foi um pirata malvado como muitos? Ah, não Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão pequeno como um duende Todos os outros barcos são grandes Ah, então você não fez nenhuma dessas coisas de pirata? Claro que eu fiz O que seria um pirata de respeito sem... Tesouro E aqui está o meu mapa do tesouro Puxa Pois bem, em algum lugar deste mapa está o tesouro escondido É o mapa do pequeno reino Isso, mas isso é só o começo, companheiros Haverá uma grande caça com várias pistas Não há necessidade de uma grande caça com tanto alvoroço Posso criar um tesouro para você aqui Abracadabra Não, isso é trapaça Sim, é verdade, Baba Plum Não é tão emocionante Está bem Só queria poupar um pouco de tempo Hum, tem um X na Campina É lá que o tesouro está, não é? Só há um jeito de descobrir Para a Campina Esperem, podem precisar de paz Tesouros de piratas costumam ficar enterrados no chão Viu? É a Fleck e a Strawberry Olá, pessoal Olá, crianças Sou Barba Vermelha, o Duende Pirata E esta é a minha amiga, Polly Moedas de prata Estamos procurando o tesouro escondido Puxa Tem um enigma atrás do mapa O que ele diz? Rosas são belas O céu é grandão Junte os dois E onde cavar vocês saberão Oh Hum, isso é confuso Rosas são belas E o céu é grandão Mas como a gente junta os dois? Isso é impossível É bobagem Por isso é um enigma, minha cara É um quebra-cabeça que você tem que montar Rosas são vermelhas E o céu é azul Junte os dois e isso vira roxo Deve estar enterrado embaixo da flor roxa Muito bem, muito espertas Vamos lá, Ben Vamos cavar para achar o tesouro Sim, duendes são ótimos escavadores E somos duendes Cava sim Cava sim Cava, cava, cava Cava sim Cava sim Cava, cava Ah, o que é isso? É outro mapa Isso mesmo Você não pode achar o tesouro com uma pista só Por que não? Não seria divertido, minha linda sereia O X está marcado na caverna do Gaston Vamos até lá Olá, Gaston Nós achamos que pode ter um tesouro de pirata na sua caverna Ora, ora Eu já morei aqui neste lugar muitas luas atrás Provavelmente antes de você nascer Gaston gostei do que fez no lugar Senhor Barba Vermelha Então, o que o enigma diz? Sim, o enigma Sim, eu sou muito pintoso E ao me deitar Acharam a pista que os guiará Muito pintoso? O que é? O Gaston tem pintas nas costas E a cama do Gaston é onde ele se deita É outro mapa O X mostra o pequeno castelo Impossível Eu espalhei cada cantinho do pequeno castelo Eu teria encontrado Deve estar muito bem escondido, minha querida Para o pequeno castelo Olá, pessoal Moesa de prata! Minha nossa! Papai, estamos procurando o tesouro pirata Meu tio é o Barba Vermelha O doente pirata Vossas majestades Um pirata, é? Não um pirata malvado, majestade Um pirata bom Pois sou o Barba Vermelha O doente pirata Bem, então está bem Então, onde está o tesouro? Hum, no alto do castelo Para o céu devo apontar E escondida embaixo de mim É onde a pista está Isso não faz sentido Já sei O telhado fica no alto do castelo E ele aponta para o céu Bem pensado, vossas majestades Mas isso é ridículo Espanei o topo do telhado centenas de vezes Talvez esteja bem embaixo do telhado Tive uma ideia Dê uma olhada embaixo do telhado, babá Ah, tem certeza, majestade? É uma ordem Como queira Zap, zip, zá Telhado, suba, já Oh, eu quis dizer Dê uma olhada pela porta do sótão Ah Oh Outro mapa O X está no rio Vamos lá Esperem por mim Ah Voltamos para onde começamos Onde está o tesouro? Tio O que diz o enigma? Ah Sobe e desce Lado a lado Dentro desta coisa Eu fui colocado Este navio sobe e desce E vai de um lado para o outro Isso O navio Então é aqui que está um tesouro Isso mesmo Você dizendo E aqui está Ah Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro Mas voltamos para onde começamos E o tesouro estava aqui o tempo inteiro Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Bárbara Vermelha Eu com certeza me diverti Admito que foi divertido O importante é a diversão Quando se é um duende pirata E eu sou um duende pirata E neste momento Preciso voltar As águas distantes Adeus Tio Barba Vermelha Adeus Bárbara Adeus Pessoal Adeus E sarvelas E sarvelas Polly Erguer Âncora Esfregar O Convés Muitos de prata Vamos fazer este navio zarpar Quando eu crescer Eu quero ser uma pirata Eu também E eu E eu Vocês me verão de novo Não esqueçam meu nome Barba Vermelha O Duende Pirata Muitos de prata Muitos de prata Muitos de prata Muitos de prata